Ninguém pode ficar parado não, viu? O que é a alegria! Língua de São João! E com o Robo Interno não pode ficar parado não, tá? Ó, você sozinho assim, deixa! Êêê! Pode ser chegada, galera! Estamos de graça aberta pra vocês! Êêê! Música Porém, você é uma flor Eu não posso apoiar Fica no galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Eu não vou alcançar Só pra cá Tá ficando lindo! Tá! Música Porém, você é uma flor Eu não posso apanhar Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo avançar Fica num galho bem alto, morena Eu não consigo avançar Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu! Eu vou deixar pra baixo Volta, boa! Ei, daqui a alguém eu sou o João Tá lindo que tem banho Eu pedi o meu coração Feito banda no São João Provo que usei as mãos Pelas suas mãos E espera no salão O ativo de balão O ativo de ponteira E tem modo de paixão Já um partido de sopanhão Só pra ver sua cerveja O roça é que eu sou o João Eu sou o João Na roça Roça de menino Roça, meu filho Roça, sim Seu corpo é mim Roça, mulata Roça, batata Roça, sim Seu corpo é mim Roça de menino Roça, meu filho Roça, sim Seu corpo é mim Roça, mulata Roça, batata Roça, sim Seu corpo é mim Era tudo, meu cantadista Gostou, já gostou demais É de que merda é maravilhosa Explosiu o meu coração Feito banda no São João Quando eu tenho desenhos em as mãos Pelas suas costas no ar E estrelas no salão Loa chute de balão Seu trabalho é desenvolvido E tem modo de paixão São batidas de chocinha É pra ver sua perninha Seu corpo é mim Roça, batata